Cheguei, estou aqui dividindo este espaço hoje, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem cá, vem aqui, vem cá, vem aqui Com este cachorrinho que está enlouquecido, essa aqui é a Lupe, e eu adotei a Lupe há 11 anos E aí quando eu saí da casa da minha mãe, ela ficou, então ela mora com a minha mãe E aí de vez em quando ela ficou hospedada aqui em casa Só que eu deixei aqui Lupe, então não sei se ela vai deixar eu gravar o vídeo aqui Bom, este é um vídeo já acabados, como vocês já estão aí vendo no título E eu não tenho muito produto acabado, temos aí 5 produtos Mas resolvi mostrar aqui porque senão a gente fica acumulando muitos produtos depois, depois o vídeo fica muito louco Primeiro produto que temos aqui é este shampoo seco Esse aqui é o shampoo seco da Rica E assim gente, a verdade é que eu não sei viver sem shampoo seco Tipo, shampoo seco é uma coisa muito presente na minha rotina capilar E eu uso toda semana E aí eu sempre uso, tipo, eu lavo o cabelo num dia Aí no outro dia, né, não precisa passar ainda E aí no terceiro dia eu passo, que daí, tipo, se eu vou lavar o cabelo, tipo, à noite, assim Ou até mesmo no segundo dia, às vezes, assim, se eu quero dar um voluminho Porque eu não uso ele só pra tirar a oleosidade Eu uso ele pra dar um voluminho também Eu adoro dar um voluminho, tipo, aqui em cima, assim Então eu costumo usar shampoo seco pra isso E esse aqui é o Refresh Me Plus Mas a Rica tem shampoo seco também de maçã Eu tenho um shampoo seco que eu comprei agora deles, né Que é de maçã, tem de menta, se não me engano, tem de blueberry Tem outros cheiros, assim Esse aqui é o cheiro que mais me agrada Porque não é tão doce Eu acho ele bem gostosinho Mas não sei explicar exatamente como que é a fragrância Tem uma fragrância, sabe, aleatória De perfume mais adocicado Mas não é enjoativo E eu acho que ele funciona muito bem, assim Como eu uso shampoo seco há muitos anos Eu sou um pouco xarope com shampoo seco Então sou bem exigente, digamos assim E eu acho que esse aqui é muito bom, assim Tem muita qualidade Ele realmente tira a oleosidade do cabelo Muito embora ele deixe o cabelo mais branco, né Tipo, quando tu passa, assim Dependendo, ele vai ficar branco Aí tem que tirar Vem cá, ganha carinho, vem Tem que tirar o excesso, assim Não, não late Ainda sobre cabelo Temos aqui este shampoo Esse shampoo é da Dicolore Dicolore é uma marca que eu não conhecia Que me apresentou Foi a minha cabeleireira E aí, no dia que eu fiz as minhas luzes Porque meu cabelo tá mais claro, né Porque eu fiz luzes Mechas, na verdade Não são luzes, são mechas No dia que eu fiz essas mechas Eu resolvi comprar um shampoo sem sulfato Porque eu gosto de usar shampoo sem sulfato E aí eu queria comprar um Que fosse mais profissional, assim Porque eu saí toda empolgada, né Do salão com cabelo E aí ela tinha pra vender essa linha Ela usa bastante os produtos da Dicolore E eu comprei Esse aqui é de pitai É um shampoo neutro, né Que não tem sulfato E aqui Meu Deus, tem pelo Não se sacode, lupa E sai muito Nossa, quando a cachorra sacode E sai muito pelo Então aqui diz que Extrato natural Hidrata, nutre, tonifica Cabelos macios, brilhosos e hidratados Eu gostei muito desse shampoo Ele é daqueles shampoos transparentes Eu achei que ele limpa muito Mas não é aquela limpeza Que deixa o cabelo todo esturricado, sabe Limpa muito bem o couro cabeludo Mas o cabelo fica todo bonito, assim Então funcionou demais O valor foi muito bom Eu não lembro quanto foi Mas foi um valor ok É sempre um shampoo profissional E eu fiquei muito, assim Curiosa pra testar outros produtos Dessa marca Dicolore Porque eu gostei muito, assim Esse shampoo, muito bom Aí temos um acabado aqui Que é o acabado da tristeza Que é perfume Quando o perfume acaba A gente fica o quê? A gente fica triste E esse aqui É o perfume Idol Nectar Da Lancome Perfume esse Que não tem muito a ver comigo Com os perfumes que eu uso Porém é um perfume Que eu fiquei encantada Apaixonada, assim Sério Que perfume bom Ele é aquele perfume Que é bem feminino, assim Sabe? Tem um cheiro de rosas Ele é Eu acho ele um perfume Mais delicado As notas dele Elas são bem resumidas Às rosas Assim É bem predominante Ele tem notas Até de pipoca Porque ele tem uma coisa Sutilmente adocicada Assim Eu não sei explicar Mas tem uma nota Mais gourmand Talvez lá no fundo Sabe? Mas assim Ele é um perfume Ai, sério Eu vou sentir muita saudade dele Ele não é nem um pouco enjoativo Eu não acho que dá pra colocar ele Na categoria Perfumes doces Porque Por exemplo Diferente do La Vie Belle Por exemplo Que é da Lancome Também Ele O La Vie Belle É bem doce Eu sempre comento O La Vie Belle Na verdade Ele é a minha referência De perfume doce E esse aqui Ele é bem diferente Não tem nada a ver Com o La Vie Belle Porque o que tu sente Na hora É aquele floralzão Mas é um floral Que não puxa pro doce É um floral Que puxa pro floral mesmo Em mim A gente sempre fala Sobre fixação Fixação é uma coisa Muito relativa Mas em mim A fixação dele Era muito boa Assim Durava o dia todo Nas vezes que eu usei Acho que ele combina Tanto pro dia Quanto pra noite Porque ele é um perfume Marcante Então as pessoas Geralmente gostam de usar A noite Perfumes mais marcantes Né? E eu acho que ele é marcante Mas ele também Dá pra ser usado de dia Porque ele não é um marcante Exagerado Não é aquela coisa Que de dia Pode dar uma sufocada Então ele é muito Na medida É um perfume Extremamente equilibrado Eu gosto muito Dos outros Idou Já experimentei todos O Intense Tem o Normal Que é só o Idou Esse aqui é o Nectar Tem o Aura Eles são todos Muito bons Mas o Nectar É o que eu mais gosto E assim A diferença entre eles Todos os Idou Vale dizer que elas São diferenças Que não são diferenças Muito relevantes Não é um Estou sentindo um perfume Daqui a pouco Tu vem sentir um perfume Totalmente diferente São perfumes Que eles vão muito Na mesma linha Assim Né? O que difere eles São coisas Não sutis Mas são coisas Mais Que não são tão marcantes E Mas quando eu penso Assim todos Realmente O meu favorito É o Nectar Aí temos aqui Um outro acabado Que é esse óleo Aqui da Nuxe Este micro óleo Aqui Ele é Ele vem em 10ml É uma embalagem Muito pequenininha Mas ele rende Gente É inacreditável Mas ele rende Porque ele é um óleo Que ele não é denso Mas ao mesmo tempo Ele rende Porque por exemplo Quando tu passa um óleo No cabelo Que é um óleo Mais denso Tem que passar bem pouquinho Senão pesa Né? Ele Não é denso Mas ele pesa Então tem que usar pouco Se for não vai usar no cabelo E por ser um óleo multifuncional Ele tem multibenefícios E é multifuncional Tu pode usar no corpo Dá pra usar até no rosto Eu não usei no rosto Eu usei só no corpo E no cabelo Mas dá pra usar assim Onde quiser E esse óleo aqui Ele é muito queridinho Entre as francesas Essa marca aqui É uma marca francesa E esse óleo especificamente Assim É muito comum Que uma pessoa Que viva na França Tenha ele Né? De acordo com as nossas pesquisas E aí a minha sogra Trouxe de viagem Quando ela foi pra França E Eu gostei tanto dele Assim Eu gostei tanto Dessa fragrância Uma fragrância bem amadeirada Eu falei sobre essa fragrância No último vídeo De perfumes para o inverno Então é uma fragrância Bem amadeirada Ela tem um cheiro Assim meio de flor de laranjeira Sabe? Tem um cheiro floral Mas ele puxa pra amadeirado E eu gostei tanto Do efeito dele Assim Do cheiro que fica na pele De como fica no cabelo Que quando eu vi Que ele tava acabando Eu aproveitei uma promoção Na Amazon E já comprei outro Porque Esse aí eu ganhei num kit Que tinha vários produtos Mas eles vêm separadamente Só o óleo E eu acho que vale muito a pena Assim Eu gostei Não é o óleo que eu uso Todos os dias no cabelo Mas quando eu quero Assim Dar uma revitalizada Ou quero que ele fique Mais perfumado Assim Gosto de usar Esse óleo aqui Da Nuxe Porque é maravilhoso E aí por fim Vou terminar esse acabados Também falando de uma coisa Que triste Que acabou Porém Eu tinha reposição Que é este Batom lápis Aqui Da Kiko Esse aqui é o Everlasting Color Precision Lip Liner Esse aqui é a cor 417 E eu vi uma vez Num vídeo da Vixeridona Ela usando Esse batom lápis Porque ele é assim Daí tu vai girando Aqui É uma lapiseira Tu vai girando Vai saindo ele bem fininho E uma coisa Que eu acho ele muito legal A pessoa começa a falar De uma coisa E começa a falar de outra Ele tem até um Um apontador Para tu ir apontando O lápis Tem essa pontinha aqui Essa pontinha Ela é para esfumar o batom Mas assim Eu sempre passei Peguei e passei Assim normal Sem ponta mesmo E esfumei com o dedo E era isso Mas Esse batom aqui Eu vi a Vixeridona Usando ele E eu gostei muito Da cor Porque eu sempre gostei Dessa corzinha Mais apagada Nos lábios Assim Eu sou Lupita Vai ficar chorando Vem aqui Vem participar do vídeo Eu sou do time Assim Que passava corretivo Na boca Para ficar bem esbranquiçada Porque Né Muitos anos atrás Lá nos Anos 2010 Não tinha Batom muito claro Assim Então gostava De fazer essa boca Eu acho Até que Envaralizou Esses lábios Mais apagados E o olho Bem escuro Assim Foi Angelina Jolie Não tenho certeza Mas tenho a sensação De que foi E aí eu segui gostando Nunca mais parei De usar essa boca Assim mais clara Eu gosto bastante E aí Quando eu vi A Vixeridona Usando esse Eu fiquei pensando Nossa é preciso Aí eu comprei Quando fui visitar A Lola lá na Europa Eu pedi para a Lola Trazer Pedi para o meu pai Trazer Para a minha mãe Trazer Então eu já tive vários Esse aqui acabou Mas eu tenho outro ali Que já está em uso E aí depois que ele é acabado Aí deu Né E não vou ter outro Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desses acabados Acabados mais compactos E se você ainda não for inscrito Aqui no canal Se inscreva Porque agora a gente voltou de vez E vai ter vídeo toda semana Então se inscreve aí Se você ainda não for inscrito Para não perder nenhum Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau